Olá meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma aventura! Gente, estou emocionada hoje com a aventura que eu tenho para vocês! Olha aqui, dá uma olhada! É muito antigo, nós estamos numa fazenda onde as casas estão abandonadas, olha aqui! Tudo antigo, pode rodar aí para mostrar primeiro, quero mostrar primeiro para vocês o que eu vou mostrar lá dentro para vocês depois! Mas dá uma olhada para vocês verem, olha! Gente, é muito antigo! Vem comigo, eu vou mostrar para vocês! E vocês que não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando seu like, vem comigo para o vídeo! Primeiro eu vou mostrar para vocês, é de lavar café! Olha, precisa dar cuidado aqui, porque é muito antigo, pode ser que esteja... Mas olha, não sei se alguém conheceu ou se não conhece, isso aqui é onde eles lavavam o café! Olha o terreirão ali, olha! Aí é o terreirão embaixo, né? Aí é o terreirão, onde eles secavam o café! Olha só, é tudo antigo, é telha de barro, é... Tudo em peroba, tá? São madeiras em peroba, isso aqui, ó, aqui é uma fulha, chama fulha, era de guardar os mantimentos, saco de café, saco de café eram colocados aqui para lavar ali, né? Aqui do lado, olha... Olha como é que chama, cara! Eu também não sei o nome. Olha aqui. Vem cá, eu vou mostrar. Olha aqui, eu acho que deveria ser uma área onde tinha fogão, alguma coisa. Era aqui embaixo, olha. Vem. Olha que legal, olha. Vamos lá. Vou fechar a chanta. Descansa. Está escuro. Uns bicicletas jogados aí. Já está bem destruído, né? Já está bem destruído. Tem aí uns brinquedinhos. Um brinquedo de criança. Uma televisão antiga. Uma televisão antiga. Duas televisão antigas, né? Está bem destruído. Olha outra televisão antiga aqui. Um sofá. Olha uma televisão antiga também, está vendo? Daí uns que tem aqui. Um sofá. Não tem aqui. Não tem aqui. Agora não existe mais. Aqui. Um sofá. Um sofá. Um sofá. Um sofá. Vamos aqui do lado, tá? É de abelha? Não Aqui do lado é uma... Aqui era uma venda Olha gente, aqui era uma venda Era que tá muito tempo sem abrir Então não tem como abrir, né? Tá tudo enferrujado aí Então não tem como abrir O rapaz falou pra gente, mas era a venda aqui do lado Era a venda da colônia Pra gente mostrar o barracão pra vocês Aqui ó Vem comigo Vem comigo Aqui é um barracão, né? Ele já tá bem... Ele tá caindo aliás Tá cedendo a madeira Mas tudo madeira, olha aqui Madeira Aqui tem uma carroceria, eu acho que é do trator Né? Ali do lado é uma casa também antiga Só que mora um rapaz que ele Que deu Era o salão de baile aqui Onde o pessoal da fazenda Se reunia Nos finais de semana Pra se divertir Né? Aí era baile aqui Mas vamos entrar lá dentro Vamos entrar lá dentro E eu vou mostrar lá dentro pra vocês Vem, vem comigo Ó Tava tentando ver aqui pra falar pra vocês Era o barrac aqui ó Dá uma olhada Como era um salão de festa, né? Gente Comprava ficha Dá uma olhada Tinha uma bonequinha Que boneca sinistra Ai não Comprava ficha Vamos entrar por lá? Aqui não entra ó Vem comigo Vamos entrar por lá que eu vou mostrar do outro lado O que tá fazendo é pra vocês Tudo janela de madeira Antiga e é de tramela Eles falam tramela Vem cá gente Naquele tempo Eles tocavam sanfona E... E aqui Como que chama aqui amor? Você lembra? Era o local aonde... É, mas eu... É o palco O palco Isso aí, lembrou? Aqui era o palco Onde o sanfoneiro ficava Pra tocar sanfona E olha aqui o barracão O barracão aqui É onde o povo dançava Olha que top gente Nossa Hoje em dia Isso aqui... Isso aqui é tudo derrubado Essa fazenda eles não derrubaram E não tem só isso não, viu gente? Não tem só isso não Tem mais coisa pra mostrar pra vocês Vamos ali pro lado que era a sede Foi desmanchado e era a sede Da fazenda aqui, ó É onde morava O... O administrador da fazenda Ele morava aqui, ó Só que... Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Que já derrubaram Mas ainda ficou ainda Vem cá Que eu vou... É muito top Era uma colônia Uma colônia Entendeu? Ó Aqui era a área da casa dele Tá? A casa era toda aqui E ainda tinha uma piscina Vem comigo Deixa eu mostrar aqui perto Vem aqui Vocês acreditam que se limpar isso aqui Lavar frio Ela tá perfeita Da década de o que? De trinta? Mais ou menos, né? Mais ou menos, por isso aí O rapaz ele falou pra gente De trinta? De trinta? De trinta? Nossa Eu não acredito Tem uma geladeira aqui ainda, ó Uma geladeira Ó Olha aí Funcionando E tá funcionando na geladeira, viu? Deve ser o rapaz Que mora ali, ó Que usa Que tem também um freezer Olha o fogão Aqui O fogão a lenha Ai, que lindo O fogão a lenha Uma caixa de descarga, hein? Aqui Aqui O tanque Aqui era o banheiro, né? Realmente era um banheiro antigo Quero mostrar pra vocês As paredes do banheiro Porque eu já morei no sítio E a parede era assim, ó De madeira Viu? Claro que ele já tá podre a madeira, né? Que é um lugar que fica molhado, né? Mas Muito legal aqui, hein? Meu Deus do céu Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tem mais casa ali Só que eu vou ter que É... Parar o vídeo Pra mim continuar Lá embaixo Nós vamos ter mais casa aqui pra baixo Senão o vídeo vai ficar muito extenso E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você não é inscrito Você se inscreve Ative o sininho Para novas notificações Compartilha com seus amigos Ajude aí meu canal Cretei Vamos que vamos! Tchau 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 Tchau